O jogo para PC que vocês vão ver hoje aqui no Stargame é uma versão japonesa do clássico de luta da SNK Fatal Fury 3. A conversão ficou muito boa. Todo o sucesso que os jogos de luta da SNK fizeram na tela dos Neo Geo vai se repetir agora na tela dos computadores. A SNK mandou muito bem com essa jogada. Fiquem aí com o Fatal Fury 3. Um grande sucesso dos arcades e do Neo Geo chega para o PC. Fatal Fury 3. O game teve os mínimos detalhes convertidos. Os gráficos ficaram bem fiéis ao original. Assim como os efeitos sonoros e a trilha também. Já a jogabilidade... Essa não chega perto do Fatal Fury 3 para arcade e para o Neo Geo também. Os comandos não respondem muito bem via teclado e os golpes demoram muito para ser executados. Isso torna o game muito mais difícil. Com o joystick as coisas ficam um pouco mais fáceis. O game vem com a possibilidade de mudar a língua para o português. O que é legal. Todos os personagens de Fatal Fury 3 estão presentes. Os cenários estão bem completos. E o game sem dúvida é um prato cheio para os amantes da pancadaria.